O que que foi? Você não gravou os vídeos que você foi não sei aonde? Gravei. Eu não sei se você foi em Mutuca ou alguma coisa em... Na Teburinho. Eu quero ver. Eu fui em Fortaleza. Então, eu quero ver. Quer ver o quê? O filme que você fez. O vídeo? É, eu quero ver os vídeos. Eu vou te mostrar. É, então mostra. Pode mostrar? Ele falou, isso até com o vídeo. Acho que ele foi em Fortaleza. Quer que eu me mostre para ele lá? Olha lá. Olha o avião aqui, olha. Olha. Olha lá. Está vendo a asa dele? Está vendo? Não, não vendo nada. Olha lá a asa do avião aqui, olha. Olha. Aqui é a asa do avião. Aqui ele está na janela filmando. Aqui ele está na janela do avião filmando. Está vendo agora? A próxima vez você vai comigo. Vai com o avião. Olha lá. Aqui levantou, voa. Já está no alto. Olha lá. Está no alto. É uma tremideira que a hora que isso daí começa a levantar, velho. Quer ver se pega? Eu não andei também, mas quando eu peguei. Olha a cidade lá embaixo. Nossa. Eu não andei. Mas pega uma turbulência. Olha lá. Está no alto aqui já. Aqui está baixando já, né? Olha lá. Está descendo aqui, olha. Está descendo, né? Está no alto aqui, olha lá.